Pacificador! Episódio 5! Alienígenas? Gorilas? Ariana Grande? BTS? Antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra você dar um like e se inscrever no canal. E compartilhar com seus amigos que estão assistindo a série. Então vamos analisar o episódio e alerta de spoiler. O episódio 5, intitulado Monkey Dory, traduzido como Suave na Nave. Ele começa na manhã seguinte ao episódio anterior, o Pacificador ainda está de ressaca. E o clima da cena ainda é aquela tristeza do último episódio. Cara, e é tão legal ver o Wiggly tentando animar ele. Uma coisa que eu queria acrescentar é que o trailer onde o Pacificador mora é da marca Pacificador, que é uma marca de trailers vintage. Eu acho engraçado, o Pacificador mora no Pacificador. E a gente tem uma cena da Adbio mostrando que o relacionamento dela não está indo bem por conta do trabalho. O que me faz acreditar que muito provavelmente ela não sabia no que ela estava concordando em trabalhar, provavelmente ela entrou ali só para plantar o diário falso do Pacificador. Ela não sabia de nenhuma invasão alienígena. Aliás, finalmente é dada uma explicação sobre as borboletas. Pelo que ele sabe, já está rolando essa invasão há um tempo. E eles estão tentando descobrir como parar. Eu só queria falar também que no episódio 4, o Pacificador chama o Batman de covarde. E o James Gunn recebeu alguns avisos da Warner sobre isso. Nesse episódio, o Pacificador diz que o Superman tem feitiço em cocô. E eles não falaram nada. De volta para o Dragão Branco, ele entregou o mesmo filme dele. E os detetives sacaram que tem alguém manipulando o sistema. Daí tem essa cena maravilhosa do Pacificador listando todas as pessoas que o Economist podia ter prendido no lugar do pai dele. E é aqui que eu cancelo o Pacificador porque ele queria que prendesse o Danny DeVito. Isso eu não aceito. E o Ed Murphy também, então ele é racista. E aí rolou umas conversas sobre como o Pacificador é um bully para todas as pessoas ao redor dele. Não só nessa equipe, mas desde quando ele era criança. E é um retorno para o segundo episódio, quando ele está chorando pelo Rick Flagg. E ele fala que ele afasta todo mundo que ama ele. Ele é ciente disso. Essa cena dele falando do chuveiro, eu acredito que o processo criativo por trás dessa série foi assim. O James Gunn. Caraca, eu pensei um monte de piada de tinto nova. Ufa, agora eu tenho que fazer uma série. Aí, nessa cena do bullying, o Vigilante menciona que os sentimentos dele não são iguais das outras pessoas. Isso me fez pensar que o Vigilante talvez esteja no espectro do autismo em algum nível. Então eles vão para a missão que dessa vez é fazer um reconhecimento numa fábrica de mel das borboletas. E a gente descobre também o quão não oficial essa missão é. Porque o Waller desviou fundos para bancar essa missão. E se eles forem pegos, eles não estão ligados a ninguém. Eles estão sozinhos. O Pacificador menciona que isso parece um Deep State. É um termo usado para denominar um pequeno grupo dentro do governo que é quem governa de verdade. Isso tem uma ligação do Pacificador e do Economus através do Rock. E aí o Murn está tentando resolver a questão do Dragão Branco tentando sair da prisão. E aí a gente é lembrado que o Murn tem um passado sombrio. O engraçado aqui é que mesmo ele sendo uma borboleta, ele continua mencionando isso e lembrando disso. Como se ele tivesse arrependimento do passado dele. Só que ele está possuído por um alienígena, então não devia fazer diferença. A gente vê também que a Detetive Song está empenhada em prender o Pacificador. Mesmo que isso signifique tirar um racista da cadeia. E é estranho porque, vamos dizer assim, ele era até pior do que o Pacificador. Ele era um serial killer racista. Então eles invadem a fábrica. E aí nós temos umas referências ao filme Eles Vivem do John Carpenter. E também tem uma invasão alienígena acontecendo. E o protagonista consegue ver os alienígenas usando uns óculos especiais. E aqui no caso é o capacete de raio-x do Pacificador. E aí vários ETs morrendo. E a gente tem umas piadas muito boas do Pacificador nessa cena. Parabéns pelo roteiro. Tipo ele jogar um míssil preso numa granada e sair correndo. E a Adi vai perguntar. Por que você não falou pra eu correr? E ele responder. Eu tenho que te avisar pra correr de uma bomba. E aqui a gente tem a aparição do Sargento Gorila que me decepcionou bastante. Porque quando ele foi referenciado no último episódio. Eu pensei que ia ter um gorila com uniforme militar na série. Mas não. Mas não, foi só um gorila genérico. James Gunn você me decepcionou. E aí o Econo me salvou o dia usando uma motosserra. Pra matar um gorila possuído por um alienígena. E aí a gente tem o primeiro momento feliz deles juntos. Todos eles. E eu achei uma cena muito bonita. Até a Harcourt bate uma foto deles. E eu tava esperando muito acontecer alguma coisa ruim ali. Pra cortar o clima. Mas eu achei bacana que foi uma cena feliz. E aí pra comemorar. A Dubai e o Pacificador tomam umas na casa dele. Na casa dele tem uma manchete de jornal na parede. Que diz novo herói Pacificador prende o Homem-Pipa. Isso é o quão bereza o Homem-Pipa é. Ele lutou com o Pacificador e saiu vivo. O Homem-Pipa é um vilão do Batman super esquecido. Mas ele teve um destaque recentemente na fase do Batman do Tom King. E ele é um personagem secundário no desenho da Arlequina. Ele é muito bom lá. Eu fiz um vídeo sobre ele. E a Dubai finalmente planta o diário falso do Pacificador. Eu tô querendo muito saber o que que tem nesse diário. Será que é alguma coisa pra incriminar ele? Ou será que é alguma coisa pra plantar uma memória falsa? A impressão que eu tive no episódio anterior. É que ele não se lembra o que aconteceu com o irmão dele. E talvez esse diário falso seja pra ele descobrir o que aconteceu. Descobrir o que aconteceu. Daí a Dubai volta pro trabalho. E finalmente ela descobre que o Merle é uma borboleta. O episódio termina com um gancho pro próximo episódio. Que eu tô realmente achando que ele vai se explicar. E vai continuar trabalhando com eles. Porque no trailer tem uma cena do Pacificador. Perguntando se eles acham que ele é idiota. E nessa cena tá o Vigilante sem a máscara. Tá o Igli do lado dele. E o Merle tá na equipe também. Ou talvez essa cena no trailer seja a falta. E esse foi o episódio 5. Essa série que parecia bobinha no começo. Tá se mostrando bem pesada. Bem profunda. Sem perder o espírito de quinta série. Se você curtiu esse vídeo. Tem vários outros de Pacificador. E também tem outros de DC e Marvel por aqui. Compartilha com o seu amigo que tá vendo a série. Inscreve o meu canal. Curte esse vídeo. E valeu por ter assistido até aqui. Bye.